Sabe quem tá falando, povo de Chapadinha? Não é Wesley Safadão. Lula tá bem não. O presidente tá bem não. Sou eu. O Otabestado. Eu mesmo. Eu vou tá aí, gente, com toda a minha caravana. Dia 5 agora de janeiro. E na porta da loja Charlot. Isso, na porta da loja Charlot. Com pipoca, um dom doce, musical vivo, brinquedo pras crianças e um bocado de coisa fantástica. Vai ter a festa da loja Charlot. Isso vai ser dia 5 agora de janeiro. Sexta-feira, na Avenida Principal. Eu quero ver você, mamãe. Eu quero ver você, papai. Eu quero ver você, titio. Eu quero ver você, titia. E olha só. Vai ter o sorteio de uma... Uma moto zerinha, zerinha, quilômetro. Já pensou que você ganha essa moto? Eita! Eu já ganhei a minha. Porta, você ganha a sua. E você pode ainda participar. Compre na loja Charlot. E isso, qualquer coisa que você comprar, você ganha o cupom. Participa do sorteio de fogão, geladeira, bujão de gás, ventilador, liquidificador, célula e um bocado de coisa gostosa. Eu quero te ver lá. Dia 5 de janeiro. Oh, nininhos, lindo!